E aí, galera, beleza? Eu sou o Marcelo da RV e, galera, hoje estamos com o segundo episódio aqui da nossa série Nosso Mundo. Cês viram que a gente tá profissional, né? Tamo até com uma logo nova aí, o bagulho ficou sério, hein, galera? Toma cuidado. Que barulho é esse, cara? Quem tá me atrapalhando nesse horário aqui na minha gravação? Deixa eu ver isso. Meu Deus do céu, rapaziada. Tinha que ser. Que que é isso, Eduarda? Tô dançando com meu amigo novo, Cavalinho. Pocotó é o nome dele. Pocotó é o nome do cavalo? É Pocotó. Parabéns, Eduarda. Você tem bastante criatividade. Queria que eu lhe fosse com o nome. O nome dele tem cara de Pocotó. Pô, ele tem cara de Osvaldo. Osvaldo Silva. Gostei. Gostei, Osvaldo Silva. Mas enfim, Eduarda, hoje a gente vai minerar, a gente vai pegar recursos, porque finalmente eu e a Eduarda, depois de sair na briga, de arrancar cabelo um do outro, a gente decidiu a casa que a gente vai fazer. É nada, foi você que decidiu, porque eu queria a outra. Não, calma aí. Galera, olha só, eu queria essa casa. Eduarda falou, não, eu gosto de lago. Ela queria essa casa. Aí eu falei, Eduarda, mas lago é caro. Só que aí, aí, aí a gente ficou com a minha. Você ficou com a sua. Não, Eduarda, não precisa me bater não. O que acontece? A gente não tem recurso pra fazer aquela casa que tem um lago, que tem uma praia dentro da casa. A gente não tem esse recurso ainda, mas a gente vai ter. É só madeira. Não, dá pra... E o telhado tinha que ser verde, aquele rosto tava feio. Então vamos assim, a próxima casa que a gente fizer, a gente faz aquela, pode ser? Pode ser, pode ser. Então aquela casa vai ser a nossa oficial pra gente morar, mas primeiro a gente vai fazer essa que eu falei, que por agora eu acho que ela tá boa. Os recursos estão pertos, então... Vamos pra ativa? Ai, meu Deus, vambora. Eduarda, pensando bem, eu acho que era melhor a gente ficar com essa casa aqui mesmo, achei ela bonita. Claro que não, tô maluco. O que que tu acha, cara? A gente vai minerar, a gente pega recurso, a gente pega madeira, porque eu acho que a gente tem que minerar primeiro, né? A gente ainda não minerou nada. Pra fazer aquela casa, a gente vai precisar de bastante carvão e pedra. Ah, inclusive, galera, muita gente falou pra que serve o cobre. Sim, a gente descobriu o que dá pra fazer. Pararraio, luneta... Sim, graças a vocês, né, que tão comentando aí, ajudando os dois nubes aqui a se virar. E tá ficando de noite, vamos dormir, porque eu acho que faz sentido. Hoje eu vou dormir na amarela. Obrigada, meu amor, amarela. Tô nem aí, filho, a amarela é mais bonita. Na verdade, quando eu tô no amarelo, o amarelo fica bonito, não tem jeito. A minha combina com a minha roupa. É, roupa de alpaca. Pele de alpaca. Mesma coisa, Eduarda. Então, já vou fazer nossas picaretas. Uma, duas, show. Toma, Eduarda. Eduarda, tu já tinha picareta, tu não me falou? Essa aqui tá usada. Tá usada? A gente fez já uma picareta de ferro? De pedra. Cara, parece... A diferença, é o quê? Ah, mesma coisa, velho, dá pra enganar, acho que eu sou daltônico mesmo, meu Deus do céu. Galera, então a gente vai levar alguns recursos aqui. Uma coisa lá embaixo e vamos atrás, Eduarda, dos nossos minérios. A gente espera achar bastante ferro e quem sabe um diamante, mas aí não me garanto. Daqui a pouco vai dar pra fazer um churrasco, Eduarda, de tanto carvão que eu tô achando. Inclusive, Eduarda, essa versão é a versão das cavernas, né? Pode ser que a gente ache as novas cavernas aí, né? Cara, pra quem não sabe, eu e Eduarda, a gente é burro. A gente não sabe muito aqui do Minecraft novo, né? A gente tá explorando. Mas no final dá certo, né, Eduarda, eu acho? No final dá certo. Eduarda, barulhinho de lava. Estou sentindo barulhinho de lava. Coisa boa. Ou não, né? Porque lava mata, mas lava tem diamante. Galera, tá muito alto o barulho de lava. Ela tá aqui em algum lugar. Achei. Achei a lava, Eduarda. A gente tá na camada 25. 25? Tem alguma... Ah, ali... É, tem uma caverna aqui, eu acho, Eduarda. Tem ferro. Poderia ter diamante, né? Mas tudo bem. Vamos ver aqui, galera. Vamos explorar, né? A gente tá aqui pra isso. Depois da nossa armadura, ué. É verdade. A pequena tá acabando. Deixou a porta fechada lá de casa? Eu vou dar uma conferida. Não precisa não, vai dar tudo certo. Agora que eu já tô aqui em cima. Ah, então precisa... Opa, achei ferro. É, eu tô me fechando. Achei o novo bloco, Eduarda. Passou? Mentira. Ele não dropa nada. Ah, não dropa sim. Dropa uma pedra mais escura. Opa, escutei o barulho de esqueleto. É pra cá essa parada. Opa, tá em cima da gente essa parada. Tá não? Tá subindo reto aqui, ó. É, e tem lava, tá? Cuidado. Tô escutando, a lava tá daqui, ó. Tô muito perto, Eduarda. E tem Enderman, tem Enderman, tem Enderman. Só sai, só sai, só sai. Vou pegar esse pobre aqui e meter o ferro. Vamos subir? Vamos derreter esse ferro aqui e dormir? Que eu acho que a gente precisa pelo menos estar com uma armadura boa pra ir pra ir. Sério, não vai dar problema. Todo vapor, Eduarda. Já tá fazendo os ferros que a gente achou. Eduarda não achou nenhum ferro. Eu achei pouco também, acho que foi uns 12, 13. E eu achei bastante carvão, na verdade. Eu achei que a gente tá bem forte de carvão. Pelo menos. Eu, na verdade, não achei nada. Eu só fiquei quebrando o bloco. Não, mas tá bom. A gente vai pensar de bloco também pra nossa casa, né? Que ela tem uma boa quantidade de blocos. Na verdade, muito. Mas vai dar certo. Mas eu acho que aquela caverna que a gente achar, talvez a gente ache muita coisa nela. Até diamante. Porque eu acho que ela tá na camada abaixo da 12, então. E parando pra pensar, a gente tá no terreno baixo, pelos meus cálculos. 64, acho que o terreno baixo. Ou não. Eu posso estar falando besteirinho. Besteira. Vou fazer dois peitorais, então, pelo menos. Beleza. E, Eduarda, dando uma olhada no último comentário lá dos vídeos, o pessoal falou que tá melhor fazer um machado do que uma espada de ferro. Então, a gente vai fazer um machado. Machado de ferro. Machado de ferro. Porque estão falando que tá dando mais dano nessa versão. Inclusive, eu vou deixar o comentário dele aí na tela. Cara, eu parei pra ver e é verdade. Vale mais a pena fazer um machado. E o machado a gente pode pegar madeira também, né? Então, é lucro. E daí os ferros que você tem? Eu tenho muito ferro aqui. Posso dar mesmo? Não. Ferro de... Ferro que já tem, né? Barra de ferro. Não... Tá, eu tenho muita. Tu quer quantas? Pra fazer nossa armadura. Tá. Tá de sacanagem, né? Eu só tenho um, cara. Não, não. Uma calça. Não, vamos levar ela pra baixo. Vamos dar mais uma minerada e a gente entra naquela caverna. Que eu acho que se a gente entrar assim, a gente vai levar uma ensopada aqui na boca. Não é bom. Aí, ó. Toma aí. Ah, deu pra fazer o peitoral? Dois. E o machado? Ah, o machado eu tenho que fazer. Ah, eu matei aquelas vacas no último episódio. Eu tinha até esquecido. Tá. Eu botei uma crafting table aqui, mas eu esqueci que não tem como assar um bife na crafting table, né? Eu acho melhor botar fornalha que é a melhor opção. Bora, partiu. Vai. Deixa eu comer aqui. Ah, Eduardo. Vai, vai. Me leva. Me leva. Enquanto eu tô comendo. Ih, caraca. Passou por dentro de mim. Partiu. Bora. Eu tenho uma bota. Falta só a calça. E o chapéu. Toma. Dá um chapéu aí. Capacete. Chapéu. A gente chamou o chapéu de... O capacete de chapéu, velho. Tão parecendo velho. Chapéu. Me dá um chapéu de ferro. Já se prepara que tu vai ter que lutar aqui já de início. Ai, meu Deus. Eu tenho medo. Eu tô lagada. Tá muito lagada. Tá batendo no nada. Caraca, caraca, caraca. Volta, volta, volta. Por quê, cara? A gente tá full iron? Ih, briga. Briga, briga. Briga, Eduarda. Briga. Briga. Nossa, matou. Ai, não. Eu não tenho nada a ver com isso, não, filho. Ih, oxalote. Oxalote, Eduarda. Onde isso? Aqui, Eduarda. Aqui. Que bonitinho. Ai, meu Deus. Eu pensei que era um esqueleto. Gente, esqueleto. Oxalote, mata o esqueleto. Nossa, uma porrada só. Diamante. Diamante. Eu não conheci o diamante. Eu pensei que era carvão. Gente, que absurdo. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Pega aí, pega aí. Mano, cara, ótimo, ótimo, Eduarda. Que sorte a gente achar essa ravina aqui. Eu que achei, né? Eu falei que eu... Ah, Eduarda, eu acho que essa ravina aqui é a que tem ali debaixo da vila. Caraca, oxalote é muito bonitinho. A gente tem que pegar um balde pra pegar ele. Ah, eu vou fazer um balde. Tô nem aí. Filho, eu... Faz um balde, faz um balde. Eu gasto todos os ferros que eu tenho pra fazer um balde pra pegar esse oxalote. Fiz um balde. Vem, vem. Ai, caraca, botei a tocha em vez de pegar o bicho. Como pega? Mano, como que pega ele? Eu esqueci. Será que eu preciso ter água no balde, Eduarda? Deixa eu pegar essa água. Licença. Nossa, tem muita coisa pra cá pra cima, Eduarda. Tem, isso que eu tô falando. O que você não tá fazendo com o machado, cara? Ai. Ai. Sobeu pra eu. Vem, filho, ó. Peguei! Meu Deus, peguei, Eduarda. Olha a cara dele, Eduarda. Parece uma escova de dente, tadinha. Uma, tadinha. Ah, não, ele é bonitinho. Para. Não, ele é bonitinho. Eduardo, inclusive eu vi que tem ouro ali em cima, enquanto eu tava lá em cima. Eu vi. Vou lá em cima pegar. Tem uma caverna ali, parece. Pera. Tem monstro aqui. Tem monstro em tudo quanto é lugar, assim, bora. Não, mas calma aí. Se ele derrubar, tu tá aí. Tu morre, filho. Ah, mas tem uma caverna. Agora eu entendi. Mata, mata. Calma, Eduarda. Lembra que tu tá andando em área. Eduarda, quase me matou, cara. Eduarda, no Minecraft agora, tu tem que dar um hit e esperar carregar. Não é clicar toda hora. É. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Enfrenta, enfrenta. Ele já morreu. Ah, eles se bateram. Boa. Vou aqui para baixo primeiro para iluminar logo tudo, pelo amor de Deus. Isso. Outro axolote. Outro. Ah, eu tô quase pegando ele para fazer um casal. Ai, tem um creep. Pronto, iluminei tudo, Eduarda. Beleza, Eduarda. Vamos catar tudo que tem nessa caverna aqui. A gente sobe lá para cima, né? Porque subir lá para baixo ainda não existe, né? Graças a Deus. E depois a gente junta tudo que a gente pegou. E tem muito ferro aqui, pelo menos. É, tá. Depois a gente volta, galera. Corre, Eduarda, que o bagulho tá doido. Galera, voltamos aqui que eu acho que eu achei uma... Uma... Eu não lembro o nome. Eu acho que eu achei o negócio aqui, Eduarda. Aqui no final dessa caverna que a gente tá. Achei, achei. É isso mesmo que eu falei. Pode vir, Eduarda. É para cima ou para baixo que tu foi? Perdida. Calma aí, eu tô lutando. Matei. Eu vim para baixo. Tá, tem um baú lá. Bem, era para ter um baú, né? Não sei se tem. Tem. Name tag! Name tag é bom. A gente consegue pegar o nosso cavalo que a gente precisa para botar na nossa casinha bonitinha. Nosso meio de transporte. Eu preciso de tu, cara. Tem item aí para tu pegar. Não quebra isso, pelo amor de Deus. É, agora eu acho que a gente achou tudo de novidade, galera. Agora eu acho que a gente se encontra lá em cima, né? É, vamos lá para cima, né? Galera, voltamos. Já estamos aqui em cima. A gente teve que dormir aqui na nossa caverna. Porque tinha só 500 mil mobs aqui, ó. Cara, pior que tem meu... Olha aquilo ali, gente. Em nome de Jesus, deixa para lá, né? Eduarda, quase que eu te tranco lá fora. Mas enfim, o nosso resultado da nossa mineração hoje foi esse. Pegamos bastante minério, galera. Mas ainda não essencial. Mas pelo menos pegamos os nossos dois diamantes, entendeu? Pegamos também bastante carvão. Que na nossa casa a gente vai precisar, se eu não me engano, ferver muita pedra, né? Cozinha ela. Mas no próximo episódio a gente vai fazer a nossa nova casa. Que não vai ser de terra, né? Infelizmente. Mas fazer o quê, né, galera? Infelizmente? Não, infelizmente. Que eu adoro a terra. Casa de terra. Eu não vou destruir essa casa. Eu acho que ela faz parte aqui, né? Oi, herança. O Crepe, o Crepe, o Crepe, o Crepe. O Crepe não abre. Não abre que ele está vindo visitar a gente. Oi. Fecha isso. Oi. E é aqui que a gente acaba o episódio. Se você gostou, deixe seu like. Comenta aí sobre a nossa nova casa. Que vai ser instalada aí, né? No nosso solo. No próximo episódio. Que a gente vai encontrar um novo local. A gente não deve fazer por aqui. Deve fazer um pouco mais longe. Porém, eu não vou destruir essa casa. Eu achei que ela faz parte da nossa história. E do nosso mundo. A gente tem que deixar ela marcada aqui. E aí a nossa caverna. Tipo... É... Acho que ela quer participar da conversa ali também, Aranha. Essa casa aqui vai ficar igual um ponto histórico, né? Vai ficar igual um museu, galera. Vamos deixá-la aqui como a gente deixou. E a gente pegou também dois axalotes, beleza? Axolote. Axolote. Não é axalote, não. Axila, enfim. Não sei o nome do bicho. Porém, pegamos dois. E foi isso. Acho que valeu a pena. Também pegamos alguns materiais aqui, ó. Que a gente vai usar na nossa construção da nossa casa. Que é o Andesito e o Diorito. Então, deixa o like aí, beleza? Comenta e não esquece de se inscrever no canal. Rumo a... 200 mil. Isso aí, galera. Vamos. Dedo no like e dedo no se inscrever aí. Também segue a gente no Instagram, tá? Então é isso, galera. Vamos lá, Eduardo. Enfrentar esses mobs aqui que a gente tem que enfrentar. Que eu tô com medo. Sai correndo. Sai correndo. Ué? Soltei a nossa amiga aranha? Cadê todo mundo que tava aqui? Oi, amiga aranha. O Kripp tá pra lá, velho. Ele foi passear. Ah, tá. Entendi. O Kripp tá pra lá.